Para você que acompanha a página Lira Notícia, boa tarde, jovem, executado, agora por volta das 14 horas e 20 minutos, aqui na região norte do estado do Ceará. Temos aqui a imagem da vítima, esse jovem, identificado como Rondinei Albuquerque Araújo, de 23 anos de idade, foi vítima, foi executado enquanto trabalhava em uma oficina mecânica, na cidade de Sobral, aqui na região norte do estado do Ceará. O fato aconteceu na tarde de hoje, agora por volta das 14 horas e 20 minutos, aproximadamente, na avenida John Sanford, em Sobral. Segundo as informações, a vítima estava trabalhando, ela trabalhava há algum certo tempo nesta oficina, uma oficina lá no bairro Terrenos Novos, em Sobral, quando foi surpreendido por cerca de dois homens que ocupavam uma moto, chegaram e foram logo efetuando vários disparos que atingiu o jovem de 23 anos, vários disparos à altura da cabeça. Infelizmente, o mesmo não resistiu, o SAMU foi acionado, quando chegou também, porém, já constatou o óbito, a vítima já estava em óbito. Várias pessoas estavam na oficina no momento da execução, mas mesmo assim não intimidou os atiradores. Um jovem aí, de 23 anos, que infelizmente perdeu a vida. Dois homens não identificados chegaram em uma moto e já foram efetuando vários disparos. Segundo as informações, a vítima, a vítima é residente na localidade de Boqueirão. A vítima é residente na localidade de Boqueirão, segundo a informação, e, portanto, trabalhava lá na cidade de Sobral. E, infelizmente, no momento em que estava trabalhando, no momento da execução do seu serviço, do seu trabalho, foi surpreendido por homens armados, ainda não identificados, que chegaram e já foram logo efetuando vários disparos. Vítima de 23 anos de idade, identificado como Rondinei Albuquerque Araújo. Rondinei Albuquerque Araújo, 23 anos, e, infelizmente, entrou em óbito no local. A polícia militar foi acionada, fez o trabalho de isolamento e o corpo vai ser conduzido para o núcleo da Perforce na cidade de Sobral. Inclusive, o local da ocorrência é bem próximo ao núcleo da Perícia Forense na cidade de Sobral. Vou mostrar aqui, mais uma vez, foto da vítima, jovem ainda, de 23 anos, estava trabalhando lá em uma oficina mecânica, oficina de motos, quando foi surpreendido por homens armados, que, infelizmente, o executaram sem chances de defesa. E Deus conforte a família desse rapaz, desse jovem, que acabou perdendo a vida nessa sexta-feira, 13 de janeiro de 2023. Violência que está desenfreada, parece que a cada dia que se passa, aumenta. O negócio está sério. Você pode apoiar a página Lira Notícia enviando estrela. Essa estrela amarela que tem perto da opção comentar e curtir, tem a opção enviar estrela. Você envia e apoia a página Lira Notícia. Nosso apoio cultural, Drogaria Águia, no centro de Varjota, telefone 99946-3100. Drogaria Águia, sua farmácia com atendimento completo em Varjota. Lojas Hiper, Eletro e Lar, em Varjota, Guaraciaba e Croatá. Paulino K, a melhor concessionária da região em Varjota. Mercantil Sextão do Lar, o Leopoldo, em Redriutaba, próximo ao Galpão dos Firantes. Loura Construções, a número 1 de toda a região, na saída de Varjota, para Carire, telefone 99615-7424. Mais informações a qualquer momento, na página Lira Notícia, no Facebook, YouTube e também no Instagram.